Atenção você que sofre com ansiedade e estresse. Você sofre disso? O Centro de Práticas Intregativas Complementares à Saúde da Capital está com vagas abertas para as turmas de meditação. O Washington Luiz está comigo e vai contar os detalhes. Olá Bruno, estamos de volta para falar de um tema de fundamental importância, que é o equilíbrio do ser, que funciona aqui no bairro dos bancários. Aqui, vários especialistas trabalham com a saúde mental, as pessoas idosas trabalham aqui e também são aceitas aqui por diversas ações que são desenvolvidas aqui através do equilíbrio do ser. E agora com vagas disponibilizadas para meditação, ou seja, você está precisando de um tratamento mais aprofundado. Então tudo isso você vai encontrar aqui. É importante que as pessoas saibam que existe esse centro aqui, pela Prefeitura de João Pessoa, que traz um tratamento fundamental para as pessoas. João II, o diretor aqui do Centro do Equilíbrio do Ser. João, quais os serviços que são ofertados e quais as vagas que estão sendo disponibilizadas nesse momento? Bom dia Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo. O Equilíbrio do Ser é um centro de práticas integrativas e complementares em saúde. Nós trabalhamos com várias práticas terapêuticas que são complementares nos processos de cuidado, de promoção da saúde. Nós temos aqui turmas de meditação, turmas de yoga, acupuntura, auriculoterapia, terapia floral, constelação familiar. Várias práticas que aí vão trabalhar esse aspecto emocional da pessoa e também o aspecto físico, melhorando essa promoção da saúde. E já tem vaga disponível, né? Já temos vagas disponíveis, já estudamos de meditação, né? Que aí é uma prática que é reconhecida mundialmente como uma das técnicas que melhor respondem e gerenciam a ansiedade e o estresse. Inclusive ajudando na redução da hipertensão, do colesterol. E aí você que tem, né? Viva uma vida estressada, vive essa vida ansiosa. Pode chegar aqui no Equilíbrio do Cê, vai passar por um acolhimento com um terapeuta e ele vai direcionar você para essa prática que vai lhe ajudar a gerenciar melhor o seu estresse, a vida cotidiana, né? Qual a hora de funcionamento? O Equilíbrio do Cê funciona de 8 da manhã até o meio-dia e de 13 horas até as 17 horas. Essa meditação, chegando aqui na recepção, qualquer pessoa pode ser atendida? Sim, qualquer pessoa que chega ao Equilíbrio do Cê, ela deve trazer documento de identificação, cartão do SUS, comprovante de residência e ela vai passar por um acolhimento com o terapeuta, logo de início, na escuta, que a gente chama assim, e aí ele vai ser direcionado para essa prática. É sempre importante, principalmente no dia estressante que nós vivemos, né? Essa meditação é fundamental. Com certeza. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? E a gente vive uma vida muito corriqueira, muito corrida, o trânsito estressa a gente, o trabalho estressa a gente, a família estressa a gente e a gente precisa ter, desenvolver essas formas de cuidado para que a gente não adoeça mentalmente, né? Então, a ansiedade, o estresse, são coisas que estão acometendo muitas pessoas, inclusive crianças, né? E aí a gente tem esse cuidado voltado para todas as faixas setárias e a gente acolhe todas as pessoas que vêm de uma pessoa e trazem suas demandas em saúde para cá e a gente vai acolher. Muito obrigado, João. Obrigado a você também. Então está aí, é importante, você deve procurar, sim, funciona aqui no bairro dos bancários, é muito próximo aqui a ônibus, a locomoção para cá é muito mais fácil, então você procura aqui o Equilíbrio do C e você vai ser atendido com certeza. Com você, Bruno. Obrigado, Washington, serviço importante, cuidado de saúde mental, inclusive o Equilíbrio do C faz um grande trabalho aqui na nossa cidade de João Pessoa, inclusive aberto à população para esse tipo de atendimento. Atenção, o Corpo de Bombeiros é acionado agora.